A proposta de redução da maioridade penal pode antecipar a retirada da carteira de motoristas por jovens de 16 e 17 anos. A legislação de trânsito também precisaria mudar para enquadrá-los como adultos em casos de crimes ao volante. Luana tem 16 anos e gostaria de dirigir para ter mais independência. Eu estudo muito longe, né? Estudo em Cotia e moro aqui perto da Paulista. Para levar eu e minha irmã seria bem mais prático se eu pudesse dirigir agora. Hoje a idade mínima para tirar a habilitação é de 18 anos. Ela não é inferior porque pelo Código Brasileiro de Trânsito, os adolescentes não são punidos como adultos. A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos também pode significar diminuir a idade mínima para dirigir, uma possibilidade que vem preocupando os departamentos de trânsito do país. Se a proposta de emenda constitucional for aprovada pelo Congresso, o Detran de São Paulo defende uma mudança no Código Brasileiro de Trânsito para evitar que jovens de 16 e 17 anos consigam tirar a carteira de motorista. Vamos ter aí algo em torno de 7 milhões de pessoas entrando com a possibilidade de imediatamente solicitar a carteira de motorista. Então é um volume muito grande de uma hora para a outra. De acordo com o DataSus, jovens com idade entre 20 e 24 anos são os que mais se envolvem em acidentes de trânsito. Em 2013, foram quase 900 mortes por 100 mil habitantes. E eu acho que a maturidade dos jovens de 16 a 18 está muito longe de criar uma responsabilidade de ter um veículo em mãos. 18 anos, eu acho correto, 18 anos, a maioridade penal, tanto para a direção, tanto para a criminalidade. A redução da maioridade penal ainda pode trazer outras mudanças jurídicas, como para o consumo de bebidas alcoólicas e entradas em hotéis. Na medida em que você tem um sistema que foi todo construído para a proteção do adolescente, e na medida em que você coloca esse adolescente como uma pessoa que responde como um adulto, você cria um problema de lógica jurídica que é insuperável. insuperável.